Ô, tá papaziada Medley sonhador aí certo? Alissonzinho ó... Javiano como sempre Tô só fazendo a minha Gravando aquele medreiro na placinha Zé ó que grava os menó que enfatia Passando a visão pra você escutar Um beijão nas mauvinha E também um abraço no meus cria Sempre fecharam no dia a dia E nunca vieram a abandonar Ele tá vira sofrido Eu cansei de ver minha mãezinha batida Porque faltava um prato de comida Então parei com tudo e comecei a cantar Eu tava indo a sofrida Eu cansei de ver minha mãezinha batida Porque faltava um prato de comida Então parei com tudo e comecei a cantar Sou mais um sonhador Que buscou e acreditou Que o progresso ia chegar Deus sempre abençoou Machado no motor da tag Põe pra acelerar Eu sou mais um sonhador Que buscou e acreditou Que o progresso ia chegar Deus sempre abençoou Machado no motor da tag Põe pra acelerar Da tag Por que Você não acreditou Que eu ia partir Seguindo meu olê Meu coração não é capaz de ninguém Só agora Tu foi ver Tu foi ver Que eu encontrei alguém Que me dá carinho, atenção E muito prazer Muito prazer Mas vira e mexe Mas vira e mexe Eu me pego pensando em você Fazer o que? Fazer o que? Tudo que eu fiz era só pra te ter Fazia de tudo pra merecer Porque só agora tu foi perceber Porque só agora tu foi perceber Porque só agora tu foi perceber Tudo que eu fiz era só pra te ter Fazia de tudo pra merecer Porque só agora tu foi perceber Tô precisando de uma maluca de verdade Que queira minha amizade Que queira minha amizade E também senta pra mim Que não fique me perturbando toda hora Não reclame da marola Quem não quer uma mina assim? Eu de pião com ela no Impala Black Ela no toque, eu de chava no beck Da fundão que é o verdinho Se os coisa passa Ela fica despreocupada Ela tá no controle da parada Pode ir pra que é fuga sim Uma parceira mil grau pro crime perfeito Uma parceira mil grau pro crime perfeito Responsa daquele jeito Que não visa só o din-din Uma parceira mil grau pro crime perfeito Responsa daquele jeito Que não visa só o din-din Chega a Leone no beat Que é meu parceiro Manda no beat rasteiro Pra finalizar assim É que não, eu já tenho Então eu vou atrás do sim Mas a realidade é diferente Me apresentei com meu papel e minha caneta Com meus funk e minha letra Mas tu prefere quem mente Não tenho Sibirai Mil Nem vou pro baile a mil Tu mutua aqui perto dos outros Só tenho minha disposição Minha decepção E meu baseado no bolso Fazer o que se a vida é assim Se tu não quer Não vou chorar Não vou atrás E o mundão que vai girar Parece até clichê Falar isso pra você Mas cê vai ver que as coisas vai melhorar Parece até clichê Falar isso pra você Mas cê vai ver que as coisas vai melhorar Quem sabe se eu fosse dono da boca Criminosa, vida louca Ela queira fechar comigo Mas só que eu sou trabalhador Faço funk por amor E ela só gosta de bandido Quem sabe se eu fosse dono da boca Criminosa, vida louca Ela queira fechar comigo Mas só que eu sou trabalhador Faço funk por amor E ela só gosta de bandido E ela só gosta de bandido E ela só gosta de bandido Falar isso pra você Abertura